Desde o início da humanidade, existe uma preocupação com a educação. Antes, esta era repassada de pais para filhos. Com o passar do tempo, ela começou a ser ministrada em locais próprios, ou seja, destinadas a este fim. Estudiosos procuram meios para melhorar a qualidade da educação. Uma educação que contemple o saber fazer, criar. Sabemos que a escola faz parte de um todo maior, que é a sociedade na qual está inserida, e precisa estar atenta aos seus acontecimentos. Nos últimos tempos, o homem vem incorporando novas formas de se comunicarem, e com isto mudando seus usos e costumes. A escola precisa acompanhar essas mudanças. Porém, é pouco produtivo ter acesso às mais diferentes mídias, tendo pouco preparo para explorá-las de forma pedagógica. E é necessário estar em constante aprimoramento, pois a cada novo minuto surgem novos programas, novas possibilidades, novas criações, que com o uso correto desenvolvem no educando aquilo que ele mais precisa para alcançar a construção de seu conhecimento, que é a vontade de vencer desafios de forma criativa e contextualizada. Em outras palavras, é preciso usar as novas tecnologias de comunicação a favor de uma educação igualitária e execuível, dando aos alunos a oportunidade de usufruírem de recursos que os programas de governo vêm oferecendo a eles. Mas é preciso, antes de tudo, mudar a mentalidade, assumir nova postura, agir como educadores de seu tempo, abraçar a causa, caminhar junto, fornecer meios para a construção do conhecimento dos alunos.